e fala aí galera mais um vídeo nesse aqui vou mostrar a vocês aqui como você resolver o problema do seu computador não tá ficando a hora né você desliga o seu computador quando você retorna no outro dia a hora aqui está alterada né não tá ficando a hora na maneira normalmente né você precisa atualizar pela internet para voltar a hora o problema pessoal vai tá nessa pecinha aqui ó que vai estar no seu computador que é uma bateria zinha de relógio né ele chama de ser moz você vai comprar uma dessa custa três ou quatro reais eu comprei a cartelinha aqui que alguns computadores da defeito e você vai tirar a tampa do seu computador a tirar a tampinha dele aqui e vai perceber que ela vai ficar em algum lugar na placa nessa aqui ó ela tá aqui o pessoal computador tá ligado ela tá lisa tá vendo ela tem uma garrinha que você vai clicar nessa garrinha e ela solta e ela tem uma garrinha ali ó pessoal que você só vai puxar essa travinha aqui para trás né clicando nela para fora e ela vai pular fora você vai só pressionar outra e troca essa bateria que o seu relógio vai ficar na hora que você deixar não vai precisar você tá atualizando tá nessa placa aqui pessoal ela fica aqui em algumas outras elas ficam cá embaixo cada placa essa bateria zinha né que é o relógio vai ficar em algum lugar então é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo como você consertar a hora do seu computador aí fiquem todos com deus um forte abraço e até o próximo vídeo valeu pessoal